Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em meu canal e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um gênio chamado Sérgio Abreu. Esse vídeo não pretende ser um vídeo biográfico sobre o Sérgio, e sim apenas uma singela homenagem. Sérgio Abreu, como todos sabem, nos deixou no dia 19 de janeiro passado. E com ele encerrou-se uma história maravilhosa sobre generosidade, genialidade e um ídolo para todos nós. E o que nos resta é prestar as mais variadas homenagens e manter o seu legado sempre muito vivo, através dos seus violões, suas gravações e também as histórias daqueles que conviveram com ele. Eu tive o privilégio de, nos últimos 10 anos, ser amigo dele. Todas as vezes que eu fui ao Rio eu fiquei hospedado em sua casa, conversávamos sobre as mais variadas coisas, claro que principalmente sobre violão, fiz muitas aulas com ele. Claro, ele não chamava aquilo de aula, ele dava dicas, mas para mim eram aulas geniais. Resolvia assim, N coisas, sobretudo, coisas técnicas, musicais, era maravilhoso. E quem conheceu o Sérgio tem alguma história dele, seja da sua generosidade, seja da sua genialidade. Eu assim, fico maravilhado com tudo que eu ouço sobre ele. Agora sim, depois do falecimento dele, começa ainda a aparecer mais gente que o conheceu, que encomendou os violões e tem alguma história. Uma história assim, então eu fico cada vez mais assim, poxa, que coisa né, um ídolo né, e que eu tive o privilégio de chamar de amigo. A história que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo é, em 2019, que foi a última vez que eu estive com ele, era para eu ter estado com ele também no ano passado, no final do ano passado, mas por algumas razões pessoais, eu não pude viajar, foi impedido, então cancelei a viagem né. Se eu soubesse que seria a última vez que eu iria ver meu amigo, eu teria ido assim, mas, bom, enfim. Em 2019 foi a última vez que eu estive com ele, fui num concerto que eu fiz no Rio, e ele foi no concerto, eu fiquei hospedado na casa dele, como sempre, e ele foi no concerto, etc. É claro que eu fiquei super nervoso, né, para fazer um concerto com o Sérgio Abrão na plateia. E, depois do concerto nós fomos tomar um café, né, e naquela ocasião eu estava estudando o concerto de Villa-Lobos, e o Sérgio tocou isso maravilhosamente bem, existe até uma gravação não comercial, desse concerto com ele solando, na Austrália. E, assim, claro que eu já sabia da genialidade do Sérgio, né, desde antes. E, assim, já falava, Sérgio, compasso tal, tal e tal, primeiro movimento, como é que você fazia aquela escala, não sei o que. E, claro que eles já sabiam onde eu estava, do que eu estava falando. E eu lembro que daí ele pensou um pouco, mexeu os dedos, chamou a atendente, e pediu dois guardanapos e uma caneta. E ali na minha frente, ele escreveu todas as escalas que eu estava falando, todas as notas perfeitas e a digitação que ele fazia. Eu fiquei, assim, maravilhado, eu até tirei uma foto. Inclusive, eu vou emoldurar essas fotos e os guardanapos, inclusive, os guardanapos estão aqui. Assim, que foi uma coisa realmente maravilhosa. Eu não acreditei, assim, na hora. Eu falei, nossa, assim, eu estou aqui presenciando, né, mais uma vez o Sérgio genial, né. E essa é a história mais impressionante que eu tenho com ele. Lembro que daí, nesse dia, voltamos para casa, aí, no outro dia, a gente... Eu fiquei a tarde inteira tocando o concerto para ele ouvir, e toquei neste instrumento, que é o Sérgio Abreu número 1, que agora, esse instrumento me pertence. Na última vez que eu conversei com ele, no dia 23 de dezembro, agora, 2022, ele disse que gostaria que esse instrumento ficasse comigo. E, assim, eu não... A palavra honra, eu acho que chega a ficar, assim, até com o teor meio raso para expressar isso que eu estou sentindo, né. Poxa, tantas pessoas, né, que ele poderia ter escolhido para carregar esse instrumento e ele escolheu a mim. E eu fico, assim, muito honrado de estar me empunhando esse instrumento. E eu prometi para ele que é com esse instrumento que eu farei todos os meus concertos e todas as minhas gravações pelo resto da minha vida. Porque é um instrumento fenomenal. Eu já tinha esboçado isso para ele em 2012, que foi a primeira vez que eu tinha pego esse instrumento na mão. Eu falei, Sérgio, olha, esse, sem dúvida, é o instrumento mais fenomenal que eu já toquei na minha vida e ele até ficou, assim, desconcertado. Afinal, ele não gostava de elogios, assim, né. E sempre eu expressei para ele a admiração que eu tinha por esse instrumento, né. Ele sempre recusando, né, qualquer tipo de oferta e dizendo não, não, não. E daí, no final da vida, ele, na última conversa que tivemos pelo telefone, ele falou que gostaria que ficasse comigo esse violão. Então, assim, esse vídeo é para esboçar a minha mais profunda gratidão a esse ser humano incrível que foi o Sérgio Abreu. E genial, absurdamente genial. E eu não tenho dúvidas que não importa o que ele escolhesse para a vida dele, que não fosse música, fosse outra área, ele ia ser genial igual, porque ele é o gênio em si, né. Então, fica aqui a minha gratidão. Sérgio, muito obrigado. E o que eu farei pelo resto da minha vida, um dos meus objetivos é pagar esse tributo e sempre manter viva a sua arte através dos seus violões, das suas gravações. Quem não conhece as gravações do Sérgio, escute-as, tanto as gravações solo, como as gravações que ele teve com o irmão dele, Eduardo Abreu, que para mim é o melhor duo que já existiu. E esse LP maravilhoso solo dele, é o único comercial, que para mim é o melhor disco de música do mundo. Não só de violão clássico e de música clássica, de música, para mim é a coisa mais impressionante e mais perfeita que um homem, um ser humano, já conseguiu fazer. Então é isso. Fica aqui a minha gratidão. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, deixa nos comentários. Se você conhece alguma história do Sérgio, se você tem um violão dele e quiser compartilhar aqui a história, eu vou adorar saber. Então é isso. Muito obrigado. Em breve eu vou postar um vídeo tocando nesse instrumento para vocês escutarem a incrível sonoridade que esse instrumento tem, que para mim é disparado o melhor violão que eu já toquei na minha vida. Olha que eu já toquei muito violão já, assim, muitos mesmo, e nenhum foi capaz de se comparar a esse, e para mim é a alegria esse instrumento hoje é meu, né, que é a vontade do Sérgio. Então, mais uma vez, Sérgio, muito obrigado por tudo. E para você que assistiu esse vídeo, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.